Olha só, nesse exato momento, a equipe do Serviço de Inteligência, no comando aí do caçador Tenete Pinho, vai apresentar aqui essa ranja que foi apreendida pelos policiais militares do 15º Batalhão. A informação aí que é um veículo roubado, né? Foi recuperado pelo Serviço de Inteligência aqui do 15º Batalhão da cidade de Bacabal. Olha só a placa aqui de Nova Olinda, sendo apresentado aqui no plantão central, na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Uma arma de fogo foi apreendida, né? E também um indivíduo vai ser conduzido. O que o senhor tem a falar a respeito desse carro, isso? Rapaz, eu comprei ele sem saber. Eu comprei ele dizendo que é financiado, né? Comprou ele por quanto? O que você comprou ele por quanto? Eu tenho 41 mil mesmo. 41 mil, né? Comprou na mão de quem? Você comprou na mão de quem? Eu não conheço o rapaz, não. Fala aí de boa pro Romarinho. Sabia, não. Mas você comprou na mão de quem? Não tá arrependido? Não, rapaz, foi. O que o senhor trabalha de que lá? Com máquina, com tudo enquanto, ruqueira, tudo enquanto. A gente tem as propriedades por lá. O carro não, né? É Marajá de Sena. Marajá de Sena. Complicou agora essa vida e perdeu esse dinheiro, né? Pois é, rapaz. Com carro financeiro, com carro de senão, nem dado eu não queria, né? Uhum. Aí pensando que era de boa, né? É assim mesmo. Complicado agora pro senhor aí, né, cidadão? É. Também não conhece o cara, né? Não. Agora fica difícil pro senhor recuperar seu dinheiro, né? O conduzido foi identificado como Genilson da Silva Correia. As informações do serviço de inteligência é que a equipe teria recebido informações que ainda tem também um trator, né? Está na propriedade aí desse conduzido lá na cidade de Paulo Ramos. Trator esse que foi comprado lá na cidade de São Mateus do Maranhão. E a máquina de fazer defunto está sendo apresentada, que foi apreendida aí com o conduzido. E a documentação falsa também desse veículo está sendo apresentada aqui no plantão central para o delegado plantonista nessa tarde de quarta-feira aqui na Delegacia Regional em Bacabal. E aí E aí E aí E aí